Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aí seu amigo Carlos Maggioli com mais um vídeo Se vocês gostando do vídeo aí podendo dar aquela moral né, da sua curtida aí, eu agradeço muito aquele likezinho né E podendo ajudar gostando dos vídeos, se inscreve no canal, ajude também a compartilhar com seus grupos de zap, facebook, instagram né Zap é mais fluente né, que você tipo assim, pega aqui o link, compartilha com os grupos e vai passando, passando Podendo ajudar e sendo interessante o vídeo, que o vídeo possa ajudar Vocês façam isso, peço aí e agradeço também a todos que sempre acompanham meus vídeos aí, tá Eu venho aqui com mais um vídeo sobre, eu tinha, quando eu soube que eu ia ganhar o telefone O 9S, o Redmi 9S, eu logo procurei comprar película, capinha que eu sei que aqui no Brasil você não consegue Igual eu procurei em muitos lugares, não consigo aqui no Rio de Janeiro, tá Vou mostrar pra vocês aqui, aí vem um, eu fiz várias comprinhas, só que vem em um pacote só Me assustei quando eu vi esse pacote aqui, eu vou começar a fazer um box aqui e mostrar pra vocês Valeu? Vou cortar aqui, vou dar um pause pra eu poder cortar aqui, com a mão só fica difícil Igual eu falei pra vocês ó Foram várias encomendinhas, veio tudo dentro de uma só Então foi a própria, uma empresa, que eu fiz várias compras e eles mandaram logo no pacote Entendeu? Mandaram no pacote, aqui são, eu acho Vou ser sincero pra vocês, eu não sei o que que é isso não Não sei o que que é isso mesmo, isso aqui Pelo jeito, eu acho que é película Tendo uma caixa dessa O número aqui tá aqui ó Esse número aqui não bate Na procura de De encomendas no Brasil, tá Ele tem que ter duas letras no começo e duas letras no final Porque senão não bate, tá Não bate Aí mandaram tudo dentro de uma Que tem, mas eu procurei essa daqui E não encontrei, entendeu? Aí agora que quando entregaram que apareceu pra mim Se quiser pesquisar lá, ó, valeu Isso aqui é a mesma coisa, ó Não tem Não tem, ó Não tem as duas letras no final Vou começar abrindo aqui Aqui também, daqui tá pesado Pesadinho isso aqui Mesma coisa isso aqui, ó Não tem duas letras no final Mais nada, mais nada aqui dentro Vou começar abrindo aqui O pacote pequeno aqui pra mim olhar Deixa eu botar pause aqui Que não dá pra fazer com a mão só Pra mim não ter que ficar botando pause Eu abri todos Só não tirei ainda, tá Fiz o cortezinho aqui Primeiro que eu tirei foi isso aqui Eu tinha comprado A proteção de câmera Que é a câmera do Redmi Note 9S, né Um pouco saltada pra Pra fora Aí eu fiz a compra Nesse pacotinho amarelo aqui Deixa eu tirar aqui Vem aqui dentro Vamos ver se Ela mesmo que veio dentro da caixa Vai ter mandado outra É complicado Esse negócio de compra Comprar na China, né Aí veio Eu acho que é ela mesmo Olhando assim Olhando assim Não tem como saber, né Vamos enxerar aqui Rapaz Olhando assim Não dá pra você saber Realmente se é ela Não dá mesmo É uma proteçãozinha assim É, ó Que dá Dá pra ver agora É um quadradinho de vidro Tá Foi duas peças Foi comprado duas peças Depois eu faço a instalação E mostro como que fica Pra vocês Aí veio aqui Botar pra cá Do lado Agora vou Abrir essa daqui Essa outra aqui Isso aqui foi a A capa que eu comprei Porque aqui também Você não encontra a capa 360 proteção Vamos ver aqui Vamos ver Porque a capinha mesmo Que vem no No telefone Ela Protege Mas não é Aquelas coisas não Não é muito boa não Entendeu? Protege Você pode comprar uma Protege Mas não é muito Não protege Tanto assim não Tá Ela aqui É emborrachada Parece ser boa Que eu já tinha Desse modelo aqui No Note 5 Pro Né No Redmi Note 5 Pro Ela parece ser boa Que é bastante É bem rígida Tá Parece ser boa mesmo O mesmo modelo Do Redmi Note 5 Pro Só o que muda São as furações Né O 5 Pro é aqui do lado Com furinho pequeno aqui Beleza Show de bola a capinha Vou deixar de lado Vamos olhar agora A película Que eu fiz A encomenda das películas Né Aqui no Brasil Você não encontra Não tem como adaptar São quantas películas Aqui A 9S Note 9S Eu comprei aqui Veio Veio 3 películas 3 películas Branquinha Transparente Sem detalhes Tá bom Pacotezinho Vem legal Vem tudo Conferido Aí depois Eu faço a instalação Da proteção Da câmera E da Película de vidro Tá Porque A película Que vem No 9S Ela Não Protege Muito Entendeu Ela é de É plástico Ela é um Tipo um Plástico fininho Se você passar A unha Você arranha Ela E conforme O uso Você passando O dedo Ela fica Toda arranhada Não convém Você abusar Muito dela Não Porque Não protege Muito Não Tá Só enquanto A sua encomenda Que você compra Lá fora Ou você Compra aqui no Brasil Mesmo No mercado livre Vale a pena Valeu galera Um abraço Segue seu amigo Carlos Maggioli Vocês gostando Do vídeo Eu comprei O kit Que foi Capinha Película De tela E película De câmera Um abraço Segue Galera